Fica pererecando, pra lá e pra cá, consegue aliviar a zaga, olha a sobra do Fábio Ferreiro, desvio! Gol! Pra cima do Alessandro, trouxe pro pé direito, rolou, que linda bola, Marquinhos tocou pra trás! Gol! Tocou por dentro pro Marquinhos, boa jogada, rolou lá do outro lado, faz o corte, olha o André, abatida! Gol! Tentou bater, ele acertou o juiz, hein? Será que era a raiva do juiz? Olha a sobra de bola, Antônio Carlos! Gol! O Wesley puxou pro pé direito, lá vem o cruzamento, olha o toque, Zé Eduardo! Gol! O Santos inteiro se defende, lá vem a bola, o desvio! Gol! Vem de novo o time do Palmeiras, lançamento pro Lincoln, chega na área, arriscou, ele tá escando! Gol! Passe na cobrança de falta, Elias correu pra bola, bateu na trave! A bola caiu ainda na... Passe de primeira do Vichalisson, Marcelinho na cara do gol, Washington! Gol! Fora de casa, Kleber, o Flamengo vai estrear o... vai lá! Vai chegando bem com o Denis Marques, ficou na cara do Rogério e bateu! Pro gol! Passe de Kleber, chance do Cruzeiro em Porto Alegre, Kleber pro pé direito, paradinha! É rede! Gol! Aí o Juliano, ele encara a marcação do Gil e consegue o cruzamento por trás, só é rede! Gol! E somente pelo meio, bolas enfiadas. Olha o Kleber Pereira cara a cara com o Lauro, é rede! É o Kleber! É do Cruzeiro! Pagueiro, Diniz, levantamento, gol! Lá dentro, o Ronaldo abriu! Souza arrumou o papel! Gol! 1x1! Vai pro bola o Ronaldo! Gol! O que vive um grande momento, o Ricardinho bateu, agora vai sobrar pro Ricardinho! Gol! Tá estreando hoje no barulho. Olha o Cardelli, recebeu, catirei, dá chance do dar, levou o Cardelli, bateu pro gol, passou por aqui, fechou! Gol! O Martínez, o Ité Grandalhões, o Ité principalmente, subiu, tocou de cabeça, voltou, Elton! Gol! Na primeira divisão, aos 25 do segundo tempo, Mazola fez o gol da vitória do time do interior de São Paulo. Guarani 1, Goiás 0. Autoriza o juiz, é pênalti pro Ceará, partiu Geraldo na segunda cobrança, bateu! Gol! Olha a bola pra área, o cruzamento feito, o toque! Gol! Vai a bola pra área, olha o cruzamento fechado, o toque de cabeça e o gol! Gol! Olha o cruzamento do Davi pra área, defendeu o goleiro, a chance! Gol! Roberto, pode até bater pro gol, arriscou, bateu! Gol! Olha o cruzamento pra área, tentativa da com o Roberto, Caio ficou com a sobra, limpa o lance, bateu! Gol! Fez o passe, Caio, bateu! Gol! Cobrado na segunda trave, Roberto bateu de primeira pro meio! Gol! Mariano arrancando com a bola do Bernardo, chegando o Fluminense no contra-ataque, Marquinhos bateu, cruzado! Gol! O lançamento é bom pro Araújo, invadiu a área, vai marcar! Gol! O autor do gol tá por ali, vem a bola pelo alto, e o desviou! Gol! Rique Dias contra Aranha, é a chance do Grêmio, partiu, bateu! Gol! Gol! É verdade, vem pra bola, Sacha, novo cruzamento, a bola atravessa, olha a chance, Diego! Gol! Reninha dava condição, o Adriano faz o cruzamento, Wagner Love! Gol! Autoriza o juiz, falta pra vitória, Nielson deixou, Elkson bateu no capricho! Gol! Gol! O time do Corinthians, boa bola, do Juscelet, cruzamento, do Jorge Henrique, se enroscou a defesa! Gol! Gol! Aí está o Jonas, de novo com o Marilson, para o Juscelet, a família! Gol! 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 Foi para a bola, levantou, subiu o Juan, sobra do Goiás, é com Everton, bateu de perto. Olha só, a bola levantada na área, teve o desenho do Amaral. Fábio está lá para fazer a defesa, partiu para a bola, bateu. Do outro lado para o Walter, que pega muito bem na bola. Insistiu o Everton Sassini, bateu direto. Em favor do time do Inter. Partiu para a bola, Juliano bateu. Do outro lado, do Inter. A expectativa de algum jogador, da opinião de algum jogador. Jorge Wagner, cruzamento, toque de cabeça do Neolíma. Gol! Lúcio Flávio, na cobrança, Antônio Carlos vai resbalar. Gol! Renato traz pela diagonal, tentou a jogada para o Herreira. Tirou, Renato, a chance do gol, bateu, Renato. Gol! Caio, chamando ali para a perna esquerda, vai chegar batendo para a bolance, bateu para o gol. Gol! Partindo a equipe do Havaí, perigosamente. Roberto, está aí o camisa 9 para invadir a área. Cara a cara com o goleiro, bateu, gol, gol! Gol! Levantamento para a área, gol! Gol! E o goleiro Renan, para bater com a perna direita, o Elton Palmista. Gol! Deixa de jogar. Ele tenta fingir, mas... Olha a bobagem, sobrou a bola para fora! Aí no Guarani, com a mazola, Roger na área. Ele fez o levantamento, o Roger de cabeça. Gol! Netinho, vai para a cobrança. Direto vai levantar, bateu direto na trave. Gol! Netinho! Aí o Roger, vai para a cobrança, ameaçou a paradinha, perna direita. Gol! Concentrado, vai para a cobrança, já pitou o árbitro, toma pouca distância, perna direita. Gol! Partiu para a bola, Lúcio Flávio, bateu, colocado! Gol! Herreira, na entrada da área, olhou, bateu, cruzado, o Fábio soltou, dividido do Caio, e o chute para o gol! Gol! Botafogo chegando, o Caio fez o passo da direita, cruzamento para a área, Herreira! Gol! Leiton Xavier, faz o toque, levanta, olha a falha do zagueiro, a bola sobra, Everton! Gol! Preparou o cruzamento, levantou, corta a luz, a bola para o Vinícius, Vitor, espetacular, Everton! Gol! Lestreira, Itália, Leandro, levantou, Jonas, dominou na área, bateu, cruzado! Gol! Gol! A diferença do Fábio Hockenbach, partiu, levantou, Jonas, desviou! Gol! O Santos, Santos, 1 Atlético, Goiânia, S0, olha, esquentar para o Fábio Hockenbach! O Fábio puxou, perna esquerda, demorou demais, insistindo no lance, busca a linha de fundo, descolou, cruzamento, gol! Quem passava ali, o Marcelo estava impedido, segue o jogo, Wesley, pé direito, a batida, goleiro! Gol! Gol! Tentou o passe lá para o lado esquerdo do Alexandre, foi para a linha de fundo, bateu para trás, o tiro! Gol! Vai tentando chegar, vai ir para o Juninho, Juninho faz o cruzamento no meio da área, sobre a Olímpia, provoca a batida! Gol! Olha o galo na grande área, Muniqui, vai passar, bateu, caça, 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 caça! Para o Ricardinho domina, na ponta esquerda, cruzamento, o Tardelli caça! Caça, 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 caça! A esquerda vai bater para o Júnior na canhota de primeira, Ricardinho caça! Caça, 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 caça! Gol! Marcelo fez a defesa, de novo o branquinho, chegando o Atlético Paranaense, GOOOOOOOL! Partiu, pegou mal, pegou a sobra, olha só, GOOOOOOOL! Dagoberto, vem bem, Dagoberto, passou, agora Hernanes vai fazer, GOOOOOOOL! Vai ficando, jogada perigosa no Ceará, pedalou dentro da área, tentou o cruzamento, vai chegar pro gol, bateu, é gol, é gol, GOOOOOOOL! Roberto Carlos pra chutar de canhota, Chico prefiriu bater direto, GOOOOOOOL! Alongou, olha a bola sobrando pro Roger, condição de fazer o primeiro! GOOOOOOOL! Boa bola metida, bolão pro Mazola, Roger fecha, olha que chegada boa do Guarani, Mazola bateu! GOOOOOOOL! Realização do Thiago Ribeiro, grande defesa do Douglas, vem escanteio na marca penal, subiu pra cortar a zaga, sobrou no Gil! GOOOOOOOL! Torcida pede impedimento, segue o jogo, Thiago, cruzamento, olha que bola perigosa! GOOOOOOOL! Lá vai Wagner Love, devagarinho, bateu! GOOOOOOOL! Pelo meio, Vanderlei tentou uma tabela, bola desviada, sobrou no Vanderlei, pode marcar pro Grêmio Prudente! GOOOOOOOL! Ele contra o Marcelo Oliveira, fez o lançamento pro Juan, tocou por cobertura, golaço! GOOOOOOOL! Vai o Wagner Love, pra tentar dar a vitória pro Flamengo, devagarinho, bateu pro gol! GOOOOOOOL! Vitória finalista da Copa do Brasil, olha a bola chegando na área e o desvio! GOOOOOOOL! Tocou pro Ricardinho, Muriqui do outro lado, lançamento pra ele, ele bate de primeira! GOOOOOOOL! Tentou fazer uma falta uma vez na segunda, olha a bola por cima do desvio! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! E é uma boa oportunidade, Ricardinho na cobrança por cima da barreira! GOOOOOOOL! Quando ele chutou, o ato já tinha pitado, olha a bola esquisita pro Marcelo, bobeou, olha o bola de fora, Flamengo! GOOOOOOOL! Volta, todo mundo na área, o empurra, empurra de sempre, bola por cima, o desvio! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Perdeu o time baiano, aí a bola tocada com o Evandro, que dominou, bateu no canto! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Olha o Conca, vai pressionando o Fluminense nesse início, Conca driblou mais um, bonito, lance, tocou na frente o Rodriguinho, vai sair o GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Barreira protegendo o canto direito ali do gol do Rafael, vai o Bruno, pé direito, bateu no ângulo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Pelo jeito é o Jonas, 20 gols na temporada, Jonas pro pé direito, a bola desviou na barreira, é rede! GOOOOOOOL! Olha o Maílson, hein? A chance do Grêmio é boa, Maílson fez o passe pro Jonas, cara a cara com o Zé Carlos, ele já limpou, é rede! GOOOOOOOL! E depois o Emerson acabou cortando, deu ataque pro time do Grêmio, Fernando tenta o toque e é rede! GOOOOOOOL! O Fernandinho vai contra o Maurício Ramos, Fernandinho buscou a linha de fundo, ganhou, grande lance, protegeu bem a bola, tocou atrás! GOOOOOOOL! E aí o Jonathan dominando pela direita, Thiago Ribeiro passou a pedida pra ele, Thiago bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Fica com o Wesley, vai fazer o cruzamento, bola fechada, perigosa! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! A cobrança, jogou a bola dentro da área, o desvio foi feito pra trás, subiu o chimpão, tentou ajeitar o giro! GOOOOOOOL! Sacha rolou, Diego bateu, corte! GOOOOOOOL! Lá vai ela fazendo curva! GOOOOOOOL! Olha o Neymar, lá vem ele, parte pra cima, foi pro meio, chutou pro gol no cantinho, é gol! GOOOOOOOL! Ali a barreira armada, goleiro Felipe no meio do gol, Baiano bateu direito, é gol! GOOOOOOOL! Seis pontos, Léo, passou bem, olha o Santos, cruzamento, Marcelo de cabeça, é gol! GOOOOOOOL! Pra administrar isso, não é fácil! E olha o Santos aí, André na cara do gol, tocou, é gol! GOOOOOOOL! Boa bola na direita, tem muito espaço, Andrézinho! O ataque é perigoso, Andrézinho ajeitou pra bater pro gol, por baixo! GOOOOOOOL! É perigoso o ataque, Andrézinho vai ficar cara a cara, olha o segundo do Inter, Andrézinho por cobertura! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Flagueiro do Vasco, faz o cruzamento pra entrada da grande área, Elton de costas pra marcação, ajeitou, bateu bonito! GOOOOOOOL! Autoriza o juiz, Felipe Coutinho, partiu, bateu o pênalti! GOOOOOOOL! Vasco tenta mais uma vez, Felipe Coutinho, puxou pra dentro da grande área, volta a jogada com o Newton, bateu pro gol! GOOOOOOOL! Washington chutou em cima do Paulo, olha só! GOOOOOOOL! Se dissipando, viu? Paulo Baier, pra movimentar, cruzamento fechadinho! GOOOOOOOL! Baier espera na grande área, a bola é feita na direita, a trama com Wagner Diniz, que driva o primeiro, o segundo arruma espaço, toma pro gol, golaço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Se prepara, fora da grande área, Neto no gol, Elias pra bola, passe, batirou, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Prefere o passe pro meio, passou pelo Roberto, pode até arriscar, ajeitou, Roberto chutou! No travessão esta bola, bateu na direita, na linha de fundo, cruzamento, é pro Wagner Diniz! GOOOOOOOL! 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 Bem no meio, tabela feita, pode sair no gol do Palmeiras, pode sair no gol do Palmeiras! GOOOOOOOL! 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 Fred prepara a jogada, toca no Conca, Conca dominou, linda a bola pro Alan, adiantou muito, foi no fundo, tentou passar cruzado, Marcelo, a bola passou, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! A bomba do Guarani com preto, lançamento, boa bola pro Baiano, tá na cara do Rogério Natrape! Passou pela bola, Kleber, colocou lá dentro da área, conclusão, feito! GOOOOOOOL! Colocou o Juliano lá dentro da área Cabeçada, feito Colocou essa bola, inverteu bem para o Walter Mais atrás o Andrezinho, bateu Do PFC para você Olha o Inter, Alexandro, bateu, feito Colocou essa bola lá dentro da área, feito Colocou o Atlético Mineiro, 1 Fluminense, 0 Olha a chegada do Jorge Henrique no rebote Colocou, tem profundidade, Marquinhos dominou André partiu, deslocou o Sigidor, bateu no canto 2x0 para o Inter, a bola para a área Sobrou, Bruno César vai marcar, bateu Colocou Temática, dominando o Ralf Passou, ganhou o área, pintou o terceiro gol Bateu no canto Colocou Se o Santos estivesse vencendo o jogo, insatisfeito com a mudança também Vem Roberto Carlos, o cruzamento é bom Paulinho de cabeça Vem para a bola Partiu o ganso, levantou, a bola desviada GOOOOOOOL Misael, atenção, arrumou, vai tentar dar o corte, não tem ângulo para bater, colocou para dentro GOOOOOOOL Chegou atrasadão, zagueiro do Goiás O Elias cobrou para fazer 1x0, o goleiro máximo estava de volta ao time O Cartola, achei que ele poderia bater um pênalti, não bateu, perdi pontos, o gol foi do Elias Romerito recebeu a dentária, bateu de virada, esse é o gol de empate do Goiás E mandou, essa bomba aí Está lá no outro lado Mostrado enquanto comentário, não, agora sim, agora que eu me desenrolei Nessa boa jogada aí, o Romerito Iniciozinho está só observando o Carpejane Olha o Herrera pode fazer, bateu GOOOOOOOL Ganhou, olha o Edson, dominou Pro Herrera, botou na frente A chance do segundo bateu GOOOOOOOL Michael Leite Paulo Baia, botou na frente A chance do gol, pintou GOOOOOOOL Atlético No iniciozinho do segundo tempo Paulo Baia por cima da barreira Direto para o gol GOOOOOOOL Encostou com ele, Márcio Azevedo passou Na entrada da grande área, o lance é bom, rolou para trás Olha o Alex Mineiro batendo, o Barazinho enviou Está entrando GOOOOOOOL Posição para a batida O Tadeu autorizado, partiu por cobertura GOOOOOOOL Segura, toca na frente para o Carlinhos Lemilson, perdeu a bola Carlinhos ganhou, rolou para trás Olha o toque, a bola vai entrando Fred, é gol Correu o Renan, bateu na boca do gol Desílio de cabeça, é gol GOOOOOOOL Na direita, Mariano, cruzou no meio Alanda, turnão, goleiro, voltou GOOOOOOOL A melhor maneira de anular o poderio apensivo Anderson, no lançamento para o Mezael Cortou para o Mezael, cortou para o Mezael, até a chance GOOOOOOOL A posição dele é legal, aí o Wagner Love, tentou levar para o pé direito, clareou, bateu para o gol, GOOOOOOOL O primeiro gol no Minerão, Thiago Ribeiro no cruzamento, no alto, a cabeçada no travessão de novo, GIOOL Na linha de entrada da grande área, Ando, Marcelinho, GOOOOOOOL Rogério no gol, partiu o Bernardo, bateu, GOOOOOOOL Está esperando o espaço para chutar no gol, foi bloqueado, o Wendel pegou o rebote, vem de trás do Nilson GOOOOOOOL GOOOOOOOL Vamos lá, a cobrança da primeira travola, fechada do gol GOOOOOOOL Olha o Muriqui, ganhou, Ricardinho, vai bater para o gol, bora, desviou GOOOOOOOL Ele pede calma ali dentro da área, tem muito empurra, empurra e agarra, agarra Olha o Rokenbach, cruzamento, um, por de cabeça GOOOOOOOL A marcação do Helder Granja Descolou, cruzamento, o Roger dominou, vai marcar, tocou, está lá GOOOOOOOL Há uma distância, Roberto Carlos, sai da grande área, vem para a cobrança, Roberto, correu, bateu, lá no... GOOOOOOOL O pé direito, rola um pouco para trás, quem recebe é o Elias, Elias, por meio, pro Yagen GOOOOOOOL Ponca, posição legal, Carlinhos, levanta, bola boa GOOOOOOOL GOOOOOOOL Devolução para o Carlinhos, chegou, levantou para o Fred GOOOOOOOL O Mano está pedindo na frente e é para ele Chegada rápida, atenção, Alain GOOOOOOOL GOOOOOOOL Vem cobrança do Elkson A bola viaja cabeçada GOOOOOOOL GOOOOOOOL O direita do Leo Moura, levou no fundo, olhou, tocou, pra trás, dominou, Toró, chutou, é GOOOOOOOL Concentrado, torcedor do Goiás, espera um empate, lá vem o Hugo, bateu, colocado, é golaço! GOOOOOOOL Cruza, limpa, dribla, outro, pro dribla, o Carnaval do Nóbulos, bateu, espalma o Bruno, de novo ali, com a volta da Silva, da Silva, GOOOOOOOL É um cruzamento, tira Xandão, vai pelo alto Sissinho, a bola sobrou Hugo! GOOOOOOOL Espera para o São Paulo, Dagoberto pede a bola na área, Fernandão já chegou, veio por baixo, corta a luz, Dagoberto! GOOOOOOOL Puxou para a perna direita, agora para a esquerda, levantou para o Dagoberto, vem Bruno Colasso, sobrou, Dagoberto, olha a chance! GOOOOOOOL velocidade, Dagoberto vai pela esquerda, o Marlos balançou, passou pelo Rodrigo, invadiu a área, pintou um golaço na trave, botou o Dagoberto, vai fazer mais um! GOOOOOOOL Preparado o André, atento, de olho na bola, o Fernando Pras, André, demorou para cobrar, bateu no canto! GOOOOOOOL GOOOOOOOL Madson, está se livrar da marcação do Dedé, toca na frente, está valendo o André, GOOOOOOOL Veja aí a jogada feita pela equipe do Santos ali pela esquerda, batalhando pela bola, o Zezinho cruzou, a bola na área, Madson! GOOOOOOOL 2 a 0, Misael de um lado para o outro, bateu para o GOOOOOOOL GOOOOOOOL Tentou a devolução para o Bruno, escove a gole, Sandro Bruno dominou, fez o drible, pintou um bonito gol, GOOOOOOOL 2 a 0, Misael de um lado para o Herreira, olha o Herreira, foi para a briga, tentou ganhar, para a esquerda, Herreira bateu, Felipe voltou para o chute Ele tem o Lúcio Flávio pela direita, o Herreira pela esquerda, tocou, o Lúcio Flávio bateu, GOOOOOOOL Antes da realização da copa, de Federico, fez o levantamento direto, GOOOOOOOL Roger na bola, em grande fase, partiu Roger, parou, bateu! GOOOOOOOL Levantou para a área, vem a bola para o Everton, ajeitou de cabeça, LINGOOOOOOOL GOOOOOOOL Mete a bola para o Tyson Para trás, chegou o Giuliano Volta para ele e bate! GOOOOOOOL 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 Pedro Paulo, Pedro Paulo está pelo meio, olha o cruzamento GOOOOOOOL 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 Tiago Ribeiro, cruzamento, toque de cabeça! GOOOOOOOL GOOOOOOOL Euro proento Paulista, mais uma vez, Esto na frente, posição legal, tá pintando mais de gol, bateu no cantinho, Robertinho! GOOOOOOOL 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 Roberto Vandinho fechou para fazer o gol do Havaí. Gol! Roberto, por baixo, por Tiger Santana, demorou, voltou para o Fernandão, no bate-rebate. Gol! O chute, a gol, rolou, na frente, no espaço, tocou, a gol, vai fazer. Gol! Para cima da marcação do Roberto Carlos, botou na frente, cruzamento. Incrível! Juliano mete a bola nas costas do Hefner, se esticou todo, sobra de bola! Para o gol! Preparei até para dizer que ele ia chutar para o gol. Linda jogada do Andrezinho, limpou, bateu para o gol, Douglas pegou, Alexandre no rebote! Gol! E aí o Andrezinho põe o Tyson para correr, ele e o Márcio Careca na velocidade, o Tyson é muito veloz, ganhou o lance, bateu e fez! Gol! Bernardo, bola tocada na direita, aí a defesa do Vasco se fecha, a bola bate no travessão, Fernando Pras está valendo, Everton Santos! Everton, ajeitou, pé direito, bateu! Gol! Tinga, boa bola para o Tinga, está chegando, agulmou, bateu! Gol! Neto Berola, lindo, corta a luz para o Diego Tardelli, pode fazer o primeiro! Gol! Rodrigo Tiwi subiu, conseguiu o domínio, a bola sobrou! Gol! Atleticano, Diego Tardelli para bater com a perna direita, gol! Gol! O Chiquinho na barreira, Macedo, entrada da pequena área, gol! Gol! Robson, chutão para frente, deixou a grande área, o Fábio Costa enganado, olha o gol! 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 Já se livrou da marcação, o Edson vem com a margem de rada, entrou na área, livre, vai marcar e bateu! Gol! Rigídio colocou efeito! Gol! Revolução para ele, Jean, bateu! Gol! Ele jogado ali pela esquerda, o Egídio, levantou, atenção, subiu, tocou de cabeça! Gol! Matou e tocou, é o Chiquinho na frente, atenção, Ramon! Gol! Por baixo ali, depois ficou o pé do jogador, o São Paulo! Gol! Agora é a hora da virada de bola! Vai aqui na frente, olha o Jonathan, clareou, vai bater, bateu! Gol! Tem a chance de fazer o segundo, autorizado pelo Acro, Nunes, pé direito! Gol! Bolinho no cruzamento, olha a furada, Bruno Mineiro! Gol! Esse é bom, olha o Romulo, chegou, tocou para o Léo Gago, vai riscá-la ali, pé esquerdo, ele bate para o gol, no canto! Gol! Seis gols do Viragil, Alexandro tem que ser seis gols da temporada, Alexandro contra Diego, Alexandro para o pé direito, é a rede! Gol! Alexandro se posiciona no canto direito do vídeo, da Alexandro também, ele vai no fundo, atrasa o passe do Cleber, é a rede! Gol! Lá em cima o Ozil está pedindo ninguém, viu? Vem de trás o Michel, a bola passa a rede! Gol! O gol do Erlein, descendo a equipe paulista, o chute! Gol! Lá vai o Petkovic, 36 minutos, correu o Pet na cobrança, bateu! Gol! Colocando falta na vida, partiu o Marcos Assunção de pé direito, o goleiro espalmou, a bola voltou no ligo, a chance do Gabriel! Gol! Logo depois do futebol, aí o Caio, clareou, pé esquerdo! Gol! O Valdo perdeu, o Marciaraújo, a bola voltou no Caio, arrumou, linda a bola para o Roberto, tocou no meio, Robinho! Gol! Cleber está autorizado para a cobrança do pênalti, partiu o Cleber, gol! Dá 2x2 o jogo, autorizado, partiu o Caio, defendeu o Deola, voltou no Caio! Gol! E aí você viu o Vivaldo tentando a jogada para o Roberto, o Deola saiu, Roberto tirou do goleiro e bateu! Gol! Chegou no meio, o Gilberto, bom passe, o Wellington Paulista conseguiu, para o Gilberto, para fazer! Gol! A próxima dele foi driblado, hein? Mariano, bom lançamento na direção do Anan, condição legal, vai fazer, bateu! Gol! Pelo jeito tem tiro direto, a liberdade atoriza, Paulo Cedra para a cobrança, Paulo Cedra, o Mariano! Gol! Saiu errado o rumo, Robinho, toca a bola para a esquerda, para o Vandenei, para o Vandenei! Gol! Olha o Lúcio, lembra da área para o Mazola, chegou, Dani Moraes caiu, Mazola, levou no fundo, Ricardo Xavier, é gol! Gol! O Botafogo tenta empatar no último lance do primeiro tempo, Lúcio Flávio, mandou para o meio da área, cabeçada, é gol! Gol! A direita, não dá para bater dali, rolou na frente, lanceu bom, olha o gol! Gol! Bonito o drible, ótimo toque na frente do Tyson, Alexandro, dominou, pode fazer, tirou do Lorena, vai marcar! Gol! O Bonito para cima da marcação, Guenha Azul, lançamento do Alexandro, Fábio Costa saiu, errou, Alexandro! Gol! Gol! O Cadê Santana, faz a transição, São Paulo, lançamento para o comando, Fernandinho, para sair do gol do São Paulo, Fernandinho, para o Austin, para o Austin! Gol! Sacone para a cobrança do escanteio, vem a bola que viaja, não sai o Rogério! Gol! Olha o lançamento, ótimo lançamento para o Rafael Moura, entrou na área, Rafael bateu, gol! Gol! Repetição do gol do Goiás, olha o Goiás chegando, com o Rafael Moura, ajeitou, fez o cruzamento na cabeça! Gol! Dominou, limpou para quem vem chegando, o Elkson, cruzamento, é bom, olha o gol! Gol! O Goiás vai conseguindo a sua segunda vitória, fora de casa, Soares! Gol! Vinícius Pacheco, entrou na ponta, Léo Moura, Diego Maurício, chutou no canto, é gol! Já já você informa para a gente, olha a falta aí do time do Havaí, Marcelo Lomba foi e é gol! Gol! Já está autorizado o Robson, Júlio César, Robson partiu para a bola, bateu, gol! Acabou levando a melhor, tocou atrás, Bruno fez o levantamento, Danilo de cabeça e Arlen! Gol! E o time do Atlético vem para o ataque na esquerda, Pedro Paulo levou, clareou para o pé direito! Gol! Aí o Robson, na esquerda, Pedro Paulo tentou para o Marcão! Gol! O jogador só na barreira, o Fernando se adiantou, vem a cobrança, a bola por cima, dividiu o Nunes! Gol! Lá no meio da área, esperando bola, ainda o Borges, na tentativa do toque, Jonas virou! Gol! A cobrança é fechada, o desvio de cabeça, chegou o toque! Gol! Paulo Baier, na cobrança da falta, fechado, desvio, rebateu, olha o toque, perdeu! Ainda a bola na área, olha o Atlético para marcar! Gol! Olha o Conca na cobrança de escanteio! Gol! Botou o Tone, que é um jogador mais elétrico, mais rápido e o Guarani também tentando. Olha o Hernandes, que golaço! Gol! O Baiano vai jogar essa bola lá dentro da grande área do Ceará, partiu o Baiano, bola perigosa, fechou, toque para o gol! Gol! Assunção, foi, bateu! Gol! Olha o Everton, tocou no meio, limpou claro! Gol! Passaram o Porteiro, levanta, olha o desvio! Gol! Marcelo Cordeiro, levanta, olha o toque! Gol! Dominou, encarou a marcação, tá no Manamano, tocou para o Roberto na frente, olha o gol pintando, bola vai para fora! Colocou para o Romo, ajeitou de pé direito, mais atrás, chegou o Newton, armou para o chute, bateu de longe! Gol! Gol! Tem o Jonathan, tem o Milton e tem o Nunes, bola para o Milton, tentou de primeira, bola sobrou, fuma a gala de pé esquerdo, bateu! Gol! Renato, joga a bola para a área, para o Soares, a bola vai para fora! Dentro da área do Rogério, a movimentação, lá vai ela, bem fechada! Gol! Ferdinando, boa bola do Ferdinando, desce o Grêmio, atacando o time gaúcho, Jonas no cruzamento, Borges! Gol! Cruzamento para a área, o Cruzeiro pressionando o Grêmio, levantamento, gol! Gol! O Rodrigo, zagueiro do Grêmio, está por ali, Jonas bateu direto no canto, gol! Gol! Agora autorizado pelo árbitro, bola na área, o gol! Gol! A marcação é de Rafael Toloi, vai para a jogada do Toloi, caiu! Bruno Costa levantou para a área! Gol! O atleta que está vencendo, o Paulo Baia recebe na área, aliás, ali quem vai levando é o Michael Ney, que bateu! Gol! Tyson, vai pegar de fora da área, arriscou, dali! Gol! O Bato já pintou, Lincoln levanta, tentou tirar o zagueiro, tocou no travessão! E o Jefferson cobrou errado, hein? Olha o Frade para o Emerson, está balendo, driblou o goleiro, vai fazer, tocou! Gol! Prendeu na frente dele, o Diogo, cruzamento é bom para a área! Gol! O Bruno César, autorizado, perto da esquerda, bate a bola, fechado, desveio! Gol! Chamou o árbitro, a atenção do árbitro e perguntou, não tem amarelo, não? Olha a bola lançada, ganhou, mas olha, invadiu, vai marcar! Gol! O Bruno César, olhou para a bola, olhou lá para o gol, partiu por cobertura! Gol! Ele domina, balança o porco, tenta a pinta, cruzamento é bom, olha o Bruno César! Gol! Com pouca, ganhou a dividida, lá vem o Fluminense, o cruzamento, Washington! O Washington dispara, Fernando Bob, faz o toque para o Washington, Emerson, condição legal, lá vem o Fluminense, Emerson, cara, cara, bateu! Passadas largas, lá vem o Argentina, difícil tirar a bola do Conca, ele vem, com a bola dominada, Conca, faz o toque, Washington! Está grana a noite também. Branquinho, tem cruzamento na segunda trave, pressão do Atlético, gol! Goool! Hernanes, cobrança de escanteio, toque de cabeça! Goool! Alex Silva, valeu o lance, a bola lançada, Ricardo Oliveira, escapou livre, saiu o goleiro, toque! Goool! Eric Flores, fez a fita, levou para a área, bateu no canto! Goool! Goool! Do outro lado para o Thiago Feltri, balançou, ajeitou para o pé esquerdo, agora vai cruzar, é o tiro! Tenta sair da marcação do Elton Felipe, vai ganhando o Mazola, enfiou a bola do outro lado, deu certo, olha o Mazola, carregou o pé, bateu! Goool! Dispala o Jorge Henrique, pela direita Bruno César, bola para ele, chegou cruzando para o Jorge Henrique! Goool! Passa o armeiro, time do Palmeiras está todo no campo de ataque, cruzamento feito, toque de cabeça, o Júlio César, nunca mate! Goool! 3 da marcação do Jobson, o Edno ficou pedindo, boa a bola para o Edno, levou para a esquerda, bateu bonito! Goool! 1 a 0, Renato levantou, Júnior bonito! Goool! O Joel chama, vai você! Marcelo Cordeiro, Jobson! Goool! Marcelo Matos para o Jobson, Jobson fez o drible de esquerda, bateu bonito! Goool! Vai o Andrézinho, o Matos se dá um chutão para frente. Vantagem do Grêmio, vai chegando no Borges, bateu para fora! Goool! Cobrança do Jobson, bola para a área, o toque! Goool! E o Jobson tentou o domínio, saiu mal o time do Goiás, a bola sobrou para o Roberto, cruzamento para a área, o toque! Goool! No ombro, mas é do que aconteceu do outro lado, desse lado também, foi muito bem o Edno. Olha a saída errada, bateu para o gol! Goool! Passa para o Wellington Monteiro, Bernardo. Encarou a marcação, puxou para o meio, bateu para o gol! Goool! Insiste o Havaí! Olha o chute cruzado! Goool! Bola para o Fabrício! Chegou tocando para o Wellington Paulista, limpou, bateu para o gol! Goool! Tomou ali o Danilo, tentou na entrada da área, a tentativa do tiro, golaço! Goool! Carando ali a marcação, trouxe para o pé direito na entrada da área para o Rodriguinho, golaço! Goool! Só que aí o jogo é pelo Campeonato Brasileiro. Olha o cruzamento do Marcelo Oliveira, o desvio! Goool! Ele se desloca, tem cruzamento na segunda trave para Jean, ele toca em cabeça para o meio, o Flamengo tenta, Valbaiano na rede pelo lado de fora. Vai com o Joel! Olha que bola para o Herreira, arrumou, bateu o Fabio Costa! Goool! O Joel é que não concorda, falou que o Árbio não só sabe falar. Olha o Somália, pegou de primeira, a bola desviou! Goool! Herreira vai para a bola, bate! Goool! A aproximação ali o capitão, o Renan. O Ricardo Xavier está pedindo, o Renan arrisca, bate para o gol, há um desvio! Goool! Sai jogando errado o Havaí, lançamento do Márcio Careca, a bola... Olha que erro, olha o Xavier para o segundo! Goool! Muita pressão em cima do Robson. Douglas no gol, bateu, é gol! Goool! Que boa a bola do Xavier para o Mazola, cortou para o Pecanhoto, na dividida o Mário Luz, sobrou no Mazola! Goool! Xavier de primeira, boa bola para o Mazola, levou para dentro, tocou para o meio, para o Fabão! Golaço! Goool! Domino Elias, tentou o passo para o Roberto Carlos, voltou no Jusilei, entregou para o Elias, carinhou para o pé direito, bateu bonito! Goool! Goool! Olha que Flores, novo cruzamento, tentou afastar a marcação, voltou no Camilo, bateu fechado! E a bola... Amaral, foi com dificuldade, perdeu! Ela vai sobrando com o Everton, carregou, de longe, bateu, rasteiro! Partiu para a bola, Otacírio Neto, levantou para a área, e desiu! Pode armar ali o passe, tocou para trás, boa bola, Rafael Carioca, olha o Marcos, o toque de Gino, no meio é gol! Goool! Escuta no alto, Fabrício por ali, Cláudio Caçapo, Wellington, na trave, nas duas! Vamos ver a chance do Fluminense, Mariano, é para o pé direito, a bola passa, é rede! Goool! Ainda no Campeonato Brasileiro, vamos ver o Emerson, contra o William Agrão, já passou, cara a cara com o Marcelo, a chance do Fluminense, o goleiro ficou, o Emerson, é rede! Goool! William Agrão, Souza, Souza faz o cruzamento, tentativa do André Lima no pé, esquerda, é rede! Goool! Olha a chegada do São Paulo ali pelo lado esquerdo, foi para a área, Marlos, bateu para trás, quem é que chega? Cláudio Santana, batida! Goool! Nieto dominou, está de costas, tentou o passe, Michael Leite foi travado na hora do chute, insistiu, bateu na esquerda, golaço! Goool! O Everton saiu para o lado errado, o Danilo agradeceu, a bola volta para o Neymar, faz a finta, pé esquerdo! Goool! O Tático 20, autorizado pelo Atro, vai ele para a cobrança, pé direito, bateu! Goool! O Everton, esse é habilidoso, faz a finta, pé direito, vem a bola para a área, bola perigosa, toca de cabeça! Goool! Tem o Everton, aí o Tinga, conduz, que bolão, que bolão, para o Everton, para sair o gol do Calabras! Bola ajeitada para o Somália, botou na frente, bateu para o gol! Goool! Michael Swell, levantou a cabeça, o Edno está livre, a bola foi tocada para o Jobson, condição legal, olha o Edno pedindo, o Jobson dribou, olha o gol! Goool! Rafael Cruz, já deixou o segundo para trás, Rafael, Diego Tardelli se projetando, passe, posição legal! Goool! Ricardinho, já bateu, esperto Ricardinho, Tardelli limpou, com a canhota, colocou! Goool! O Goianiense 0, Palmeiras 2 a 0, o Atlético Paranaense, o cruzamento, provina para o gol! Goool! Recebeu na frente, levou vantagem o Guarani, a bola lançada, Fábio Costa ficou, é veloz, uma zola, cara a cara, gol! Goool! A direção do Mariano, inverteu bem o jogo o Fluminense, olha o Mariano, mano a mano na marcação, puxou para o meio, para a perna esquerda, bateu fraquinho, bora desviou, olha o gol! Goool! Boca, levantamento, o Washington de cabeça! Goool! Boca, acionado pelo meio, ótima entrega de bola para o Elio, aciona o gol, pintando, bateu! Goool! O Samuel também, são seis do São Paulo na área, vem a bola por cima, o desvio! Goool! Montijo, Romulo na linha de fundo, fez o cruzamento, bola foi desviada pela defesa, o toque do Roger, Thiago Ribeiro bateu! A bola esporte na defesa, Thiago Ribeiro, toque! Goool! Montijo, Romulo na frente, pediu na frente, Thiago Ribeiro tentou passar pelo goleiro com pouco ângulo, tocou! Goool! Está valendo o Fernandinho, mais uma vez, mais uma boa jogada, na linha de fundo, tocou atrás o vizinho! Goool! Vira a cabeça, o Fagner, fez o levantamento, o Eder! Goool! Voltou para ele, tentou virar do lado direito, João Vitor, recebeu, trouxe para o pé esquerdo, bateu bonito, e virou! Goool! 44, hein? Momento importante para o Vasco no campeonato, para consolidar a reação, Newton, bateu, defendeu o goleiro, voltou para o Newton! Goool! Aí o Caio, a movimentação do Robinho, Caio tocou, boa bola na cara do Júlio César! Goool! Chance, olha aí a falha agora do Eltinho, sobrou a bola para o time do Corinthians, Jorge Henrique, tocou no meio para o Yale, chegou Bruno César! Goool! O Iapaque lá pelo lado direito, o passe do Caio, chega o Patrick, conseguiu limpar bem o lance, faz o cruzamento, bola perigosa! Goool! Um papo rápido do Júlio César, goleiro com o Chicão Zagueiro, ficou viva a bola! Goool! Os dois gols nesse segundo tempo, já são 30 minutos, olha o Júlio Céline, fez fila, ficou no chão, sobrou para o Bruno César! Goool! Douglas pertinho, é o Douglas, pé esquerdo na trave, voltou para o programa e vai redir! Goool! Tino Souza, na área do Goiás, muita gente, Douglas por cima, a bola vai fechando, o William Agrão na rede! Goool! Levantamento para a área, o toque de cabeça! Goool! Levantou! Levantou! Acelerou, bateu para o gol, defesa do goleiro Lee! Maranhão, dividiu, olha o Marcelo, bate para o gol! Goool! Tocou na área, levantou, agora chega lá do outro lado, hein? Santos voltou rápido, pôr um gol, espalha para o gol! Goool! 4-3-3, né? Bom levantamento do Mar, Santos aí, Eduardo! Goool! Goool! Vai para a bola, suei! Pé direito na bola, bateu! Goool! Recuperação do Roberto, vai trabalhando ali pelo meio, o Vanderlei carregou, levou para o pé direito, puxou, bateu, rasteiro! Goool! Bernabe, ele não teve o melhor domínio, levantou, a bola, chegou ali, Everton Santos! Goool! Levantou, olha o zagueiro, Arden, subiu, desviou, na sobra! Goool! O Wellington, o Neuton acompanha, o João Marcos passa, ele faz o cruzamento para o Washington! Goool! Falta os jogadores do time do Grêmio lá na área do Ceará, fechadinho também, olha o toque! Goool! Contou com a sorte, passou ali de fundo, tem o Washington na área, Geraldo! Goool! Os jogadores do Havaí saírem da área, Michael Suel levantou, desviou! Goool! Autorizado, pênalti para a equipe do Santos, vai para a bola Neymar, lá vai Neymar, perna à direita, bateu! Goool! Passou legal pelo Hever, já fez o lançamento, a chegada é boa, Danilo, enquadrou o corpo, bateu, colocado! Goool! Outro cruzamento, o Tiuí subiu junto com ele na defesa, aí volta a bola com o Vítor Ferraz, ele manda no canto! Goool! Perna esquerda na bola, bateu fraco, Andrezinho na sobra para fazer, pegou o goleiro, voltou! Goool! Andressa Dias canteio, é pressão do furacão, fechadinho o Paulo Baier! Goool! Vai para cima do Rodrigo Reffner, tentou levar para o fundo, conseguiu, faz o cruzamento, chegou, bateu na primeira vez, chegou! Ele mandou para fora! Prendeu! Ele tem o Eder Luiz, lançamento, condição legal, olha o gol, Eder Luiz! Goool! A dividida do Diguinho, lá vem Vasco, lá vem Casalberto, bola tocada, condição legal, chute no canto! Goool! Esse é giro de forma perigosa, acabou perdendo o Emerson, o cruzamento, cantativa do Júlio César, abrigo Fluminense! Goool! Vasco 2, Fluminense 1, olha o Júnior, limpou bem a marcação, pé esquerdo, pode bater, vem o tiro! Goool! Goool! O Júnior Sourinho! Olha a bola para o Deco, fez o cruzamento da área, o Washington! GOOOOOOOL! Se caprichar, sai o segundo. Mariano bateu para dentro da área, a bola vai passando, sobrou para batida do Emerson! GOOOOOOOL! O Botafogo tinha uma ótima rodada. Olha o lançamento para o Marquinho dentro da área, vem o goleiro, a batida! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Recebeu do D'Alessandro, tem espaço, conseguiu cruzar, volta no toque! GOOOOOOOL! E o Ford está ligando o contra-ataque, a descida é boa do Botafogo, o Jobson botou na frente, saiu o goleiro e tocou! GOOOOOOOL! Imposto de bola do Branquinho, pode até arriscar para o gol, achou o espaço, o pé direito, uma bomba! GOOOOOOOL! Dois jogadores fazendo uma barreira ali que fica protegendo o canto esquerdo do prazo, o Jean bateu, bateu bonito no travessão! Jogou nas costas da zaga, legal a chegada! Agora o cruzamento, a chance! GOOOOOOOL! Vem Neymar, Vitor no gol, Neymar bateu, GOOOOOOOL! Neymar, 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 Vitor, ele bateu, Vitor, salva! A sobra, GOOOOOOOL! Pega o time do Cruzeiro com o Cláudio Caçapa, ele faz o cruzamento, a bola vem muito pelo alto, sobrou ainda para Montilho, bateu para o gol! GOOOOOOOL! Vida, pode arriscar, preferiu encostar para Júnior, na virada Júnior, olha o gol! GOOOOOOOL! Pode ser o gol de empate aqui em Salvador, Rômulo, partiu a cobrança, no meio do gol, GOOOOOOOL! Mais forte na segunda trave, bola cabeceada para dentro, vem o Flamengo no travessão! Spúdio no travessão, chute! Elias, correu, Elias, pé esquerdo, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! De pressa para a cobrança do arremesso, Diguinho, usa o calcanhar, toca a bola, um bolão para Elias, na área! GOOOOOOOL! Também chegou ali o Anailson, é o Anailson, na jogada para o Elias! GOOOOOOOL! Puxou para o pé direito, olhou para dentro da área, vem o cruzamento, o Kleber desviou, GOOOOOOOL! Vai partir para cima do João Nilson, ainda Mattsson, usa o pé esquerdo, joga a bola para o Zé Eduardo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! De cabeça cortou ali o João Nilson, Alan Patrick para a direita, uma BOOOOOOOL! Se tivesse um outro jogador para fazer isso, e também o Carlos Alberto, seria melhor para o Vasco. GOOOOOOOL! Vem o Judi de longe! GOOOOOOOL! 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 O Henrique, vem o levantamento, lá para dentro, seria para o Caçapa, sobrou, olha só o toque, pode pintar o gol de empate do Cruzeiro, vem a bola, olha o GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Aí vem trabalhando o Camilo, e fez uma jogada em profundidade, tá pintando o gol do Ceará, e a defesa, fica bem, atrapalha para o gol, GOOOOOOOL! O Flávio Boaventura, e vem conduzindo, abriu, boa jogada ali do lado esquerdo, tá pintando o gol, bateu direto, bateu para o gol, GOOOOOOOL! A bola passou pelo Leslie, olha só o Rimbledon, e isso atrapalha, bateu para o gol, GOOOOOOOL! Cinco homens alvinegros dentro da área, em bola, olha o toque de cabeça, passou muito perto, bateu para o gol, GOOOOOOOL! Nesse Campeonato Brasileiro, saldo 10, olha o levantamento, toque de cabeça, GOOOOOOOL! Alessandro, vai bem, vai bem ali pelo meio, Elias deu o corte, Gabriel, GOOOOOOOL! O árbitro já autorizou, levantamento, GOOOOOOOL! E o Michael marcando o Valbaiano, e o Pet foi na cobrança, e o toque de cabeça, GOOOOOOOL! E entra em campo daqui a pouco, escanteio já cobrado aí, o toque de cabeça, GOOOOOOOL! E olha aí o Reinaldo, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Serginho, faz o passe, boa bola para o Neto, na saída do Marcos, ele tocou, e o GOOOOOOOL! Grande jogada do Diego, vendendo mais no segundo tempo, Luan, bateu para o João Fábio, pegou, largou! GOOOOOOOL! De novo, abriu o espaço, não bateu, tocou no Assunção, devolução para o Kleber, grande bola da Assunção, Kleber bateu! Pro GOOOOOOOL! A bola que fica, olha que bom lançamento recebeu na área, o toque! PELTRI vai pela esquerda, ele segurou, olha o Elias livre, a bola foi trocada para o Elias, carregou, ajeitou para o pé esquerdo, deu, bateu! Começa a aparecer, com as boas finalizações, né, do Marcão, do Elias... Olha o Elias, derrubou para o pé esquerdo! O Atlético está muito tranquilo, e não pode esquecer. Olha a bola jogada na área! GOOOOOOOL! A PORGOOOL! MIRA COMTA, PISOOL A BOLA! PUERENÇA NÃO ULUVSÃO! FAZ UELICAAAMENTO POR O ELIAS, FAZ UELICAAAMENTO POR O ELIAS! FAZ UELICAAAMENTO POR O LILAS, FAZ UELICAAAMENTO POR O ELIAS! FALTRI vai pela esquerda, para o Airfot, CROTRI vai pela esquerda, primeira bola, também o dentre o usamento do Fernandinho Fermanente de Fermanente e Fernando E Fernando Morando... O Campeira aceitou a excursão ao Palma de Maracanã! Paulo Baia reclamou que foi puxado, ficou na reclamação olha o Michael Leite olha o Michael Leite gol Wilson, abriu bem a jogada primeira participação aí do Leandro chegou pela direita, cruzamento, levantado da área olha o toque de cabeça gol são dois do Botafogo um apenas do Grêmio Prudente lançamento para a esquerda para o Michael Suel para fazer o gol gol Fabio Santos está livre voltou bem o Grêmio vem o cruzamento é boa bola no cabeceio gol a chance autoriza o árbitro vai para a cobrança o Bernardo gol 27, autorizada a cobrança vai o Obina na batida gol olha a tentativa é para o Diego Souza gol autoriza o árbitro vai o Obina para a bola gol gol de primeira para o Diogo saiu para a área tocou no Boston dominou ficou naquela do Marcos driblou insistiu não bateu nunca no rebote gol vai para a frente quase 48 bola para a área a chance do Edinho olha o Everton bateu gol gol querron insiste ganha para pintar o cruzamento olha o gol pintando o patrão gol olha o cruzamento vem Atlético toque de cabeça vai sobrando ali na frente olha o chute gol gol bola na frente está pintando o gol 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 montinho dominou levantou para o Thiago Ribeiro levantou para o Thiago Lomba agora a bola volta para o chute do Robert gol gol bola bem tocada na frente para o Danilo sai o cruzamento na entrada da pequena área olha só para o chute do Neymar gol acabou fazendo uma tabela com o Leandro Bonfim tocou na frente Rafael deu o combate olha a chance do Santos Marcel bateu gol tentativa de Leandro Bonfim bola bem tocada Valber driblou dentro da grande área bateu para o gol gol recebe de volta armou o cruzamento levantou para a área o toque de cabeça gol boa bola fugiu aqui pela ponta lançou para a área boa bola para o Juri passou pelo Rogério Pinto gol gol vem a equipe de São Paulo Marlos levantou para Goberto de cabeça gol agora o time do Vasco Cali agora ele não desperdiça gol sai para jogar o Felipe foi para cima da marcação tentou a bola nas costas e conseguiu foi a bola chegou ao Edeluiz na cara do Júlio Cesar gol ele sabe do jeito que ele gosta beleza de bola Edeluiz ficou cara a cara triplou para o meio lá vem Edeluiz olha o gol gol o Ceará se revolta porque o Jonathan já está de pé Felipe bateu fica na barreira Felipe Bastos por baixo gol o Júnior arrumou para bater pode até experimentar caminhou na direção da grande área demorou para soltar a bola bateu direto gol Jorge Henrique partiu na ponta bola longa para ele na grande área cortou pintou levantou para o Bruno Cesar gol e o Corinthians e o Corinthians vem Bruno Cesar movimentou e Arley partiu posição boa encarou Arley passou gol dia no primeiro tempo empatou no final da primeira etapa virou no começo do segundo tempo agora a bola para a área voltou rebate Jorge Henrique vai para a bola e Arley autorizado bateu Sandro levantou o braço pediu a bola Jorge Henrique na área Boquita experimentou a bola desviou agora está indo para cima lá vem o Michael Suel levantamento bateu agora no meio Marcelo Matos boa a bola para a verdade chegou o Herrero bateu colocado gol o Lucio tocou no meio Domínio Robertson tentou o passe ali para o Jonas mas aquele gol ganhou bateu gol com mais de 40 minutos Lucio levantou o desvio gol para a cobrança Kleber de pé direito correu Kleber bateu gol o Kleber sendo abraçado ali vem cobrança descanteio bola para a área gol jogada bonita vem cruzamento bola para o Thiago Ribeiro rebote do Roger de pé esquema do desvio gol Rafael Rômulo Fadu Everton Pio Alisson vem cruzeiro Montijo gol roja do Thiago Ribeiro bola voltou para o Roger para o Thiago Ribeiro condição legal fechou Farias fechou Farias gol botou na frente botou bonito fez o cruzamento buscando Washington Emerson Mariano gol Fábão para chutar forte Baiano para colocar Baiano bateu gol vai o Fabão para a cobrança bateu colocado gol olha a chance gol 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 cruzamento cruzamento para a área do Thiago Ribeiro do Santos foi lá em cima Rafael conseguiu o corte bola do Martins quase faz o gol contra ele tentou fazer a jogada ele tentou fazer a jogada deu certo olha o Elias escapando aqui pela meia esquerda carregou Elias ajeitou para o pé direito mandou gol gol juninho pelo meio juninho pelo meio foi lançado juninho carregou bateu gol vai para mais uma cobrança de falta quem partiu foi Alcisson no canto gol caminhou Elias pé esquerdo gol juninho já passou foi lançado juninho em boa condição ele vai chegar lá na frente do Viafra carregou bateu gol e Charlson na bola ela vem fechada dentro da área Fabio Costa largou gol autorizada a cobrança lá vem o Obina pé direito na bola lá a batida gol lá vem o Obina mesmo canto no outro canto bateu gol tentou a enfiada de bola posição legal do Marcelinho bateu cruzado o Richard de São Proveio Dara chegou o Marcelinho tocou gol no fundo vai para cima da marcação tocou de um lado vem o Herder ele conseguiu cruzar olha a sobra de bola Fernandão gol olha o Kleber resposta colorada com o espaço fez o cruzamento sobe subiu gol gol nacional que é fundamental ainda Kleber insistindo para mais um cruzamento o Damião gol fechado Fluminense mandando o jogo no Engenhão olha o levantamento vem para a área passou gol gol Sando Hernandes Mariano fez o toque com liberdade dominou o Conca bela metida de bola para o Washington goleiro saiu gol gol saiu bem na marcação do Anderson dentro da área fez o cruzamento passou do Fernando vem Washington bateu gol goleiro 24 vamos chegando já já ela cresce o Ceará chega chute para o gol goleiro agora sobrou com o Jonathan cruzeiro bota a pressão busca o primeiro gol cruzamento Everton bateu gol tem espaço para jogar lançamento bom para o Felipe vai sair livre na frente do Everton bateu goleiro Rafael Moura caminhou bateu gol vai para a bola Felipe foi autorizado caminhou bateu gol do Guarani Rondiogo lançamento para o Mário Lúcio chega livre pela meia esquerda carregou para a área o chute rasteirinho gol sete minutos primeiro tempo jogada ensaiada bola batida gol lançamento é para Borges em condição legal Borges arrancou de trás levou o zagueiro olha a chance bateu gol Marcelinho tentou a jogada linda bola para o Marlos dominou passou pelo Luba bateu para o gol gol Marlos ficou com a bola tocou atrás do Jorge Wagner fez o levantamento para o Marcelinho foi Fernandão gol o Júlio dominou se quiser tem um alto ou boa na partida é alto gol 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 sobra do Palmeiras certinho arrisca de longe via a frota defendendo a Sandra Tadeu gol 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 E o Vasco está chegando pelo meio Na meia lua Vem o chute para o gol Golaço Gool Ricardinho está autorizado Vai para a bola Ricardinho Perna esquerda Gool Vem bola direta Jogamos o toque Gool Cinco jogos sem conhecer vitória A última foi contra o Corinthians Olha a bola Para o Rafael Martins Gool Goianiense Olha o Caio levantou para a área Ed não ajeitou O Loco abriu Dominou O goleiro foi driblado Gool Veterano Autorizado Correu para a bola Ramon levantou Primeira trave O desvio Ela vai entrando Gool A gente volta com o outro gol Olha o Flamengo chegando Com o Diego Maurício O toque na primeira trave Para o Cleberson Gool Olha a inversão de jogo Busca o Schwenk Pelo lado direito Schwenk bateu de primeira Golaço Gool Vamos ver agora a postura Da equipe do Flamengo Que vem A bola é boa Pintou o gol Galhardo Sobrou o toque Na trave Voltou para o Cleberson Gool Já já você fica sabendo Já já você fica sabendo Temos mais um gol Na guardada Olha o Jonas Espetacular Gool Gool O Atlético acredita Ricardinho Para o Ovina Gool Gool Emerson tem o Valdívia pedindo O Laércio bateu Gool Sobrou a bola para o Caio De início Já ganhou muitos anos Olha o Tiga Colocou para fora Voltou para o Kempis Tenta encontrar o espaço Para o cruzamento Tira o Penseu para o Magno Que livre na área Sem marcação Do zagueiro Olha o Neymar Para dentro da área Que resultou Gool Marcação do Bruno Foi para o fundo Tentou cruzar Olha o Geraldo Marcação do Bruno Tiago Procurando um espaço Dentro da área do Guarani Descolou o cruzamento Gool Gool Passes no campo de ataque O cruzeiro Montijo Posição legal Toque o Alisson Gool Mário Lúcio Tocou de lado Descendo a equipe De Campinas Perigosamente Giovani Mateu no canto Gool Ninguém melhor do que eles Para verem O que é melhor Jogada individual Paulo Roberto Para chamar Gool Gool Movimentação na área Do Guarani A bola foi para lá Desvio Fabinho de cabeça Gool Atacando A bola Para o gol Gool Gool Fez o toque Gool 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 Julio César Tentou Não conseguiu Cortar Grande passe Do Beninhas Alessandro Na cara Do gol Jogou no meio Gool Gool Cruzamento do Vinho Desviou o Deco Sobrou a bola Para o Guarani Bateu o Washington Gool Se o Corinthians É mais um gol Cruzamento do Cleid Soutoca de cabeça Gool Maldonado Tocou para o Diego Maurício No interior da grande área Limpou Pé esquerdo Gool Gool Pet na cobrança Do escanteio Pode ser até o último lance Do jogo A bola vai passar Vai sobrar para o chute Gool Jogada Muito boa Para o time do Palmeiras Aos 14 minutos Nesse primeiro tempo O Marcos Assunção Bateu Gool Levantamento fechado Gool Cobrança do escanteio Bola na área E a batida Gool Gool Newton abrindo O toque para o Werder Luiz Leva no fundo do campo O Vasco chega com perigo Olha o cruzamento A cabeçada É gol Gool O erro ali no meio do Rafael Carioca E vem O Laércio livre na área Chutou Fernando Praes Olha o rebote Caiu É gol Gool Alessandro vai ficar Para a cobrança Ergueu a bola alta Segunda trave O toque do índio Para trás Chegou tirando Olha a sobra Gool Só vai chegando agora Lá vem a bola erguida Na área Kleber Santana Gool Grutinga ali na entrada da área Deixou a bola passar Juliano Leandro Damião Vem o Rogério Por cobertura Gool Grande área Foi para o fundo Lá vem cruzamento A bola vai passando O Talessandro Não domina Juliano A batida Gool Pode ser o empate do Cruzeiro É pênalti Montijo na cobrança Gool Botou na frente Edno não segurou Lá vem Montijo Passou por mais um Bateu para o gol Gool Pênalti a favor do Botafogo Partiu o Uruguaio Louco Abreu Bateu Se passar a bola é boa Se passar é boa Pro Yard Recebeu de pé esquerdo Gool Já saiu para receber De pé direito Joga a bola para trás Toca de pé direito Gool Segundo tempo 2x0 Corinthians Danilo Pé direito Um bolão Pro Elias Pro Elias Tabelar Pro Elias Receber Pro Elias fazer Gool O Bruno tocou Lá do outro lado De novo Vai sair Da de gol Saiu da marcação do Chico Que bom lançamento Olha o toque de cabeça Do time do São Paulo Do ataque Zé de Wagner Gool Mais rápido Deu mais certo O lance pro Lucas Passe pro Fernandão Dominou na cara do gol Gool O Alessandro Sai pro Elias Sai pro Elias Marcação do Badé Alessandro Pernesco Reinaldo Corta a luz Bonito Apodi Dispara São 4 contra 3 Guarani 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 tem um homem a mais Apodi Arrisca Bate pro gol E aí foi O gol Viafra autorizado Pra bater com a perna direita Gool Do outro lado Preferiu ali o Henrique Deu certo A bola pra área Sobrou pro Egídio Gool Cardelli Os dois na entrada da área Daniel Carvalho Neto Berola também apareceu por lá Daniel bateu Desvi Gol Gool Leandro Se apresentou bem o Leandro Passou Cruzamento do Leandro Obina Gool Dentro da área Henrique Caracara Gool O descanteio A bola veio viajando O desvio de cabeça Na pequena área E o gol Tá na marcação Cleberson ganhou a jogada Fez o cruzamento Olha o Flamengo chegando Gol Gool Ele vai levantar Essa bola de canhota Pegou embaixo na bola Sobre o gol Na frente Aí o Diogo Botou a bola bonita na frente É pro Rodriguinho Rodriguinho Tentou limpar pro pé na direita Bateu A golação Desculpação Expectativa na torcida do Flamengo Renata abriu Emendou A golação Gol Buscando gol de empate O Fluminense Tem tempo ainda Marquinho Caprichou Levantou Toque de cabeça É agora pro Fluminense Bateu A golação Gol Arrumou Vai disparar ou não Agora tá difícil Mas ele limpou bem a jogada Bateu Gol Tipo do Grêmio Você viu lá o goleiro Renan O Kembach Levantou Desvio Gol Tá chegando ali o 10 do Grêmio Pro dentro Pro Marlos Fez a finta Achou o espaço Pé direito De pé direito Partiu Baiano e Rogério Baiano correu Matheus Gol Pé direito Pé direito Desesperado Desesperado Bola metida Para ele na ponta Posição é boa Fechou De neio Cruzamento Vem por baixo Ele furou A chance Gol E ela sobra ali pelo meio Carregou Pituca Olha que bom lançamento Para o Elias Do pé esquerdo É um bom De ele Ele mandou Direto Gol Olha o Rafael Toloi Na área A bola vem para ele Gol E a cobrança do escanteio É do Elias Em favor do Atlético Levantou Fechado Toque Gol Vem o Elias Pé esquerdo Girou Bateu A bola bateu Na traição Gol Tá caído O jogo segue Vem o Ramon Levou pelo lado Fintou o Alessandro Ramon bateu Cruzado Desvi É gol Solta o jogo Na esquerda De novo Éder Luiz E as suas chuteiras Amarelas Lá vem ele Pé direito É gol Alessandro Lá vem bola Chegando na área Fernando Praes De soco Olha o rebote Tocca de cabeça Por cima A bola vai entrando É gol Gol Autoriza o árbitro Pode empatar O Botafogo Louco Abreu Bateu É gol 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 Ali também Próximo a bola É o Paulo Baer Quem foi pra cobrança Gol O Vanderlino Schenberg O Vanderlino Schenberg Era o técnico Ele era o goleiro do Bragantino Juscelen Lindo lance do Juscelen Tocou a bola pro Yalo Empate Gol Danilo Tocou boa bola pro Marcel Dominou na frente do Paulo André Mateu pro gol Gol O gol goleiro Neymar toca Um gol O time do Corinthians tenta ainda fazer o gol de empate Olha a bola A bola do Bruno pro Elias Gol Jorge Henrique faz o cruzamento O Souza no escanteio fez o levantamento Leonardo Moura Levantou pro Petkovic Tirou do Vitor Pet vai fazer Gol Egídio Entrou na área Perna direita Renan Olha a sobra Olha o Júnior Gol Vontade Eduardo Capricha no cruzamento Olha a sobra do Elkson Bateu Gol Olha o Thiago Humberto no meio Que bola Que bola Thiago Humberto Olha o gol Gol E vem cobrança de escanteio Conca no levantamento Leandro Eusébio Gol Autorizado partiu Daniel Carvalho Gol Ponta esquerda Carlinhos levou Rafael Cruz da marcação Ele trouxe pro pé direito Gol Voltou pra ele Trabalhou com o Mariano Levantou Pro toque do gol Gol Que devolução do Washington Pro Carlinhos Rodriguinho tá livre Carlinhos Tirou o zagueiro Bateu Carlinhos Gol O Diogo recebeu Tentou o drible Tentou trabalhar pelo meio A bola tocada pro Marquinho Gol O jogo solto Vai pro lance individual Já passou Rafael Moura Espera a bola na área Fim Samuel Sobrou Carlos Alberto Gol Marcão recebe Lançou Boa bola Felipe A condição é boa Rolou Rafael Moura Deixa eu fazer Gol A ação do Goiás É boa Carlos Alberto Felipe Girou Passou Rafael Moura Gol Parte o Baiano De pé direito Fernando Pras No meio do gol Bateu Baiano Gol O Neymar Se aproxima Zé Eduardo Recebe Pé esquerda Riscou Para o gol Fábio defendeu Voltou Marcel Gol O Neymar Para cobrança Marquinhos Com o pé direito Marquinhos Vem a bola Para o desvio Começa Gol Robert recebe Do Montijo Robert pé direito Tem desvio Rafael Defendeu Voltou Para o Thiago Ribeiro Gol A bola para a esquerda Alexandro Arvo contra-ataque Ativo do Santos Alexandro Faz a finta Para cima Do Elie Carlos Chocou na área Alexandre Antônio Cobertura Gol Aí Neymar Aí partiu Para cima Do marcador Ganhou o Neymar Do caçapa Outra finta Chocou na área Neymar De pé direito Gol O que está apresentando O Atlético Thiago Feltri Levantou A bola para a área Subiu Ela bateu Gol Cidade no contra-ataque Do Atlético Lançou para o Juninho Recebe bem Aí pela esquerda Cruzamento Agora a tocada Gol Ameaçou o cruzamento Carregou Gol Já está autorizado Vai para a bola O Kleber Pé direito Gol Boa bola para o Tinga Ali pelo meio Bolaça lá para o Kleber Avançou Bateu para o gol Gol Segundo tempo Vai lá o Pet Para bater Ele e o Deola Pet foi para a bola Gol O Kleber chegando Tocou na esquerda Atenção Bola para dentro Gol Partiu camisa 11 Conca Vai na bola Conca bateu Gol Gol Muita distância Parte para a bola Bida Uma bomba Olha o gol Na trave Gol Esticou o pé Mas o Henrique Foi mais Olha o Fluminense Chegando Rodriguinho Pode pintar Gol Gol Alessandro Pé da esquerda Com o Tinga De novo ali Para o Alessandro Grande Bola para o Tinga O goleiro saiu Gol Alessandro Avança o Inter Dá espaço Vem embora o Juscilei Atravessou Do outro lado Para Jorge Henrique Gol Alessandro está ali Daqui a pouquinho Vai mexer de novo O Adilson Alessandro Cruzou Fechado A bola Passou Gol Autorizar o Sandro Meira Rit Partiu para a bola Bruno Cesar Bateu Gol Vamos ver A barreira andou Andrezinho Para a bola Bateu Ela desviou Gol Gol O Coruscão já pediu a devolução Recebeu Tocou de calcanhar A bola para o Jobson Saiu da marcação Ajeitou para o Ed Não bateu Para o gol Gol Ataque o Atlético A bola sopa na direita Para o Guerron Fábio Ferreira na marcação Guerron Passou fácil Foi para a área Bateu Cruzado Gol Para Vai no chuveiro Cruzamento Na boca No gol Olha o toque Rudeneia Gol 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 Grande Era o Davi para a cobrança Autorizado Partiu Bateu Colocado E o gol Gol Ganou Legal Os dois jogadores do Ceará Jogada individual Chute para o gol E que golaço Gol Jefferson Pode chutar para o gol Tem espaço Bateu E o gol Gol Cruzou Cruzou Procurou Emerson Rebote Davi Bateu E o gol 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 André Lima Jonas de novo O toque André Lima Na área Bateu forte Renan Ribeiro Soltou Jonas Bateu para o gol 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 A meia lua Douglas também Ainda o Gabriel Douglas de primeira Gabriel entrou na área Bateu Gol Vai embora o Daniel Carvalho Levou para o pé esquerdo Limpou Entrou na área Grande jogada Bateu Vitor O toque de cabeça Gol Éder Luiz Tocou para trás Olha o chute Gol Vai o Felipe Para cobrar de pé esquerdo Bateu No canto Pegou O goleiro Felipe de novo Pé direito Gol A campo Um pouquinho mais à frente Com o Danilo Passa para o Aroca Deu certo Aroca para o Danilo Pode fazer Tocou Gol Olha o Éder Luiz Está chegando Driblou Mais uma vez Vindo na esquerda Luiz Vai fazer um boleço Tocou Agora é o Goiás Quem ataca Bola para a área E vizinho Gol Quatro minutos David bateu A bola desviada Gol Zero a zero Bateu Passeu Gol Treze minutos Do segundo tempo Bateu Gol Para cobrar o pênalti Foi para a bola William Gol Olha a arrancada Do Wesley Levou para a entrada Da área Limpou Bateu no canto Gol É só fazer Dividiu Por baixo Chegou ali no lance Michael O Wesley Levou para o meio Limpou Bateu Gol Bom classe Ajeitou a bola Recebeu na frente Vanderlei Pintou o quarto gol Saiu Douglas Que lindo Gol Correu Masola E Giovanni Pegou Mas a bola entrou Gol Valeu Mário Lúcio Guarani tenta a reação Levantamento para a área Que pelo valeu Gol E aquele tradicional Agarra, agarra Cruzamento Toque de cabeça Do Henrique Farias Na trave Vai fazer Gol Para o Thiago Ribeiro Ainda o Thiago Rafael Marques Na marcação Cruzamento Rasteirinho Para o Montijo Dominou Para fazer Gol Na luta pelo título brasileiro Que lançamento Para o Alisson Agora ele vai fazer Gol Vamos ver Cruzamento Agrande Era no toque De cabeça No dentinho Gol Marquinho na bola Chegou na área Gumb de cabeça Olha o toca Livre Batiscante E o Lúcio Tentou o Paulão Olha a chance No gol Gol Do que o time do Grêmio Vem para a cobrança de falta Lá vai ela para dentro da área Rogério Gol Rogério partiu Ele tem um gol no campeonato Pé direito na bola Gol Domina o Marlos Levou por dentro Bateu para o gol Gol É o artilheiro do campeonato Com 13 gols Vai para a cobrança do pênalti Encara o Rogério Pé direito na bola Chegou para o time do Grêmio Gingou Lúcio Bateu para o gol Rogério Pegou Largou Gol 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 Bruno César pedindo Vem o cruzamento Bola passa pelo Yarno Sobra para o pé esquerdo Do Bruno César Volta redonda Herreira recebe na direita Vai para o fundo Cruzamento Louco abriu Gol Abraça de falta aí para o Goiás O Marcão faz o lançamento Boa bola para o Felipe Botou na frente Bateu para o gol Gol Torcedor gosta da descida do Vasco Zé Roberto Linda bola Detalha Posição legal Gol Saindo do Zé Roberto Indo para o ataque Valmir Lucas Que jogada Tocou a frente O chute cruzado Gol O Vasco foi cobrado Vem o Marcão ali Para tentar evitar o cruzamento A bola chegou na área O corte Deu remorte Gol Ganhou bem a jogada O César O torcedor gostou O Vasco chega dentro da área Dominou Zé Roberto Girou Bateu para o gol Gol Eu acho que foi aí Que o segredo do Bruno Olha o Palmeiras chegando Com o Valdívia Rolou Boa bola para o Kleber Gol Vai para cima da marcação Conseguiu o primeiro drible O segundo também Hora de chutar Gol O Conca está voltando E aí você vê o Conca Chega até o fundo Faz o cruzamento Gol Bola em profundidade O Ilha bateu Gol 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 De Paulo André O soco para o pé direito Magno Alves Gol 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 Jonas Olha a batida ali A saída errada Gol Gol Pela esquerda O Diego está esperando na área Jonas Recebeu Jonas Bateu Lee Faz a defesa da sobra Gol 48 O braço do pênalti O braço do pênalti Bateu Defende o Jefferson O rebote Deu Mora Gol Olha o Daniel Para o Juliano Ele tentou o Daniel Gol Agora do Juliano O Daniel É rede Gol Juliano deixou para o D'Alessandro A bola vem por cima Saída do Douglas Fechou por ali O Bley É rede Gol Saiu o cruzamento por baixo O Fabão se atrapalhou O Alexandro Ajeitou para o Juliano Ele conseguiu o drible Juliano É rede Gol Acelerada Pé esquerdo Bateu Ela bateu Lá no artilheiro Voltou para ele Bate para o gol Para fora Partiu para a bola Robson Bateu direto Gol Aqui do outro lado Vai chegando bem O Atlético Olha o cruzamento A bola passou Gol Aí um só Segurou Ali pelo meio Fazendo o lançamento Escapou o Juliano Vai chegar na área Carregou Parou A bola desviada E o Márcio Fazendo a defesa Vai de novo Novo cruzamento Ela caiu direto Gol Trabalha pelo meio O Galo vai apertando Diogo Sozola Que boa A bola saiu Passou pelo Márcio Pintou o gol Ela passou Márcio chegou Gol Na frente para o Neymar Chegou Bateu Tocou na trave Voltou para ele Gol Gol Olha que lance perigoso Grande bola para Fábio Santos Para Jonas Vai fazer Gol Lúcio Lançamento é para Jonas Liberado Bateu Gol Bateu Barbosa Meteu essa bola para o Reinaldo Disputar lá com o Antônio Carlos O Reinaldo faz o cruzamento Chega o Barbosa Gool Sobe um batalhão de gente Ela vai sobrar com o Herreira Cruzamento para o Louco Abreu Gool Vai tentar o cruzamento Preferiu tocar para o Reina Se apresentou o Herreiro Grande momento, bateu para o gol Gool Tocou Jean, recebeu na frente Chegou na área, bom lance Bateu para trás, dá goberto Gool Independente do resultado Fernandinho, grande lance Passou, levou na área, pintou o goleiro Que golaço Gool Mais uma vez o Rodolfo vai se aproximando O Manuel também na primeira traga Subiu o Rodolfo, é sempre com ele Alessandro, cruzamento Olha a chance do gol Gool O gol Mandou a bola para dentro da área Bola vem da nossa, dentro da pequena área Gool Do Corinthians na barreira Serginho partiu Cruzou a cabeçada do Zé Luiz Gool O Flamengo subindo com o Diego Maurício Fez o toque atrás De novo com o Marquinhos Botou na área Olha o toque de cabeça E o gol Gool A bola dividida de novo Acabou sendo desarmado Mas é melhor para o Diego Maurício Bateu no canto Gool Marcos Assunção Terminando o centro do gol Partiu o Kleber De pé direito Gool Gool O goleiro José Carlos foi expulso aos 10 minutos desse segundo tempo Gabriel vai se apresentar de pé direito E do Gool Gool Montijo Achou espaço Cruzamento Toque Gool E vem ele Maranhão Pelo lado direito Colocando velocidade Partindo na sua primeira investida Fez o toque Neymar Maranhão Maranhão Bateu É gol Zé Eduardo Correu para a bola Bateu É gol Você viu ali a galera do Vasco Olha o Werder chegando de novo Agumou Pé esquerdo Tiro do goleiro Gool As faltas agora já começou a parar Olha o Jonas Olha o Jonas Se livrou Bateu Gol Cinco Escanteio batido Bem aberto Olha o toque Gol Júnior Portanto não vale tiro direto Mas se pisar na bola já está valendo Bola rolada Desviou Gol Aí o Jonas André Lima Devolveu para o Jonas Boa bola Chegou o papel Gol Conseguiu consertar Levantou Diego lá pela direita Tocou para dentro Gabriel Gol Autoriza o árbitro Ricardo Oliveira De pé direito Colocado Gol Ótimo Ótimo toque lá do lado direito Vai bater para o gol Limpou a jogada O chute Rogério Senna Rebote Olha o gol Gol 1x1 O resultado é justo Lucas Boa bola Condição legal Gol Dispara na velocidade Vem fazendo fila Vem fazendo fila Invadiu a área A sobra do Ricardo Oliveira Bateu para o gol 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 Por aqui chega o Grêmio Prudente Querendo o segundo gol O chute para o gol Gol Montijo Montijo levantou O Eriton Paulista Gol Bruno Cesar Pé esquerdo Domingo Brança O tirado No estúdio Na trave do goleiro Márcio Está valendo tudo Gol Gol Vamos ver esse ataque do time do Atlético Bola para a esquerda Saiu para defender o Júlio Cesar Bate Rebate Gol Gol Para a cobrança De pé direito Vem desvio Vem bola perigosa Gol Gol O trabalhão danado do intervalo Vem de novo o time do Atlético Toque Gol Renatinho Robson Um bolão aqui na direita Para o Adriano Vem cruzamento Vem bola para a área Gol Confiança para o atacante também né Renato Abreu Olha o chute cruzado A chance Gol Falha do Juan Tentou sair driblando no meio campo Entregou a bola para o adversário Olha o toque de cabeça no canto Gol Continua forte na marcação no meio campo Esse canto aí o cobrado Fechado para a área A chance Gol Partiu para a bola Bernardo Tentou colocar Gol Ele correu para a cobrança De pé Abreu Bateu Para fora Contra três atacantes Nicásio Bolão Para o Geraldo Sai o Douglas Gol O boiadeiro com a perna na direita É o boiadeiro para a cobrança Sai Gol Cobrança Bola para a área E o desvio Gol Tem espaço o Chico Guerrou pede na área Ele prefere o branquinho Entrou o Chico Tem espaço Pode bater Gol A cobrança rápida para o Clayton Usou bem o corpo Fez o cruzamento Muito alto Quem sobe de cabeça Olha o toque A bola aí entrando em cima da linha Deu gol É o gol Gol Atenção na área do Atlético Levantamento Não saiu Neto Gol Renan no meio do gol Apito o juiz David partiu Bateu o perote Gol 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 O segundo tempo com um grande ataque Renan salvou Seria o terceiro Cruzamento na primeira trave Gol Gol Neto Berola Neto Berola É perigoso É rápido Belo passe Bateu pro gol Rafael Cruz Diego Souza Ali pro Jonas Ali pro Jonas O chance do Grêmio O Fábio pegou Júnior Vissosa E a rede Gol Jonas autorizado Pode pintar o primeiro gol Cabeça Gol Fernandinho Escapou bem do marcador Tocou pro Ricardo Oliveira Levantou Dagoberto Gol O Bruno é que tá ali com o Dagoberto Olha o Dagoberto Ó Foi pra dentro Gol O hábito vai dar pro Dagoberto Porque o Marco Aurélio observou muito bem Olha só Chegada no Pará Chegou a atenção Tocou pra dentro Gol Sandro Meira Rit Vai apitar Neymar bate Gol Deu uma dançada na frente do Breit Levantou Gol De cabeça o toque Gol Tomando posição Marcos Assunção Autorizado Bateu Gol É o duelo Autorizado Geraldo foi Gol Apinto o juiz Marcelo Cordeiro Bateu Gol No meio do caminho Juninho passa o Renatinho Mete a bola Pro Marcão Que bolão Pro Marcão Bater pro gol Gol Júcilei Daí pro Roberto Carlos Fez o corte Pé direito Ameaçou bater Bruno Sardra Vem abatindo Desvio Gol Gol Volta no próprio Paulo Baia De pé direito Caprichou Olha o desvio Gol Saiu o Diguinho Recebeu Levantou pro Rodriguinho De novo O chute de fora Gol Do lado direito Julio Cesar Faz a marcação No meio do caminho Recebeu o Wagner Diniz Vai pro fundo Tentou o cruzamento Voltou no Wagner Diniz Gol Já está autorizado Conca Com as mãos na cintura Partiu o argentino O Conca Bateu Gol Autorizado Bernardo Caminhou Gol Vem de novo O time do Ceará Que o Vicente Faz o cruzamento Pra área Gol Fica vivíssima Dentro da área Voltou pro time do Ceará Tentou Diego Gol Roberto Tá em condição Legal Dentro da área Bateu Cruzada No toque Pro meio A bola Bate no traventão E o gol Gol Flamengo na frente O Flamengo Que tem um jogador a mais Depois da expulsão Do zagueiro do Vasco Mete essa bola na área Veio o desvio E o gol A voz hein Neymar na bola Levanta O chute pro gol Chega o Wesley Gol Vai avançando Lateral Atleticano Bom cruzamento Pra área Antecipação Do Bina Outro avessão Gol O Atlético Agora na direita Rafael Cruz Cruzamento Antecipação Do Renan Obina Gol O Atlético Atacando perigosamente Renan Tocou de lado Serginho Pra bater pro gol O Atlético Chegando Chegando O Bina Gol 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 O Erlen na frente dele Tiago Ribeiro Procurou a linha de fundo Conseguiu o cruzamento A bola passou Gilberto de primeira Que golaço Gol Dois gols de vantagem O terceiro seria ótimo Um gol Gol Do Cruzeiro Já dentro da área Cruzamento Peixinho Defesa do Renan Gol Do Cruzeiro Desce junto com ele Tiago Ribeiro Cortou pro chute Prendeu demais Montígio pro Tiago Bateu no canto Gol Apenas Juliano Ali na barreira Douglas Colocou Lá dentro da área Feito Gol Partiu pra bola Perna direita Bateu Feito Até porque as equipes De cima estão vacilando Olha o Fábio Santos Colocou na entrada Da área Bateu Feito Chamou a tabela Com o Andrezinho Rafael Sobres Parou da Alessandra Ajeitou pra na esquerda Bateu Feito Tocou atrás pro Yarlay Passe no meio Pro Bruno César Pro Rodaldo Em posição legal Ali bate Pro gol Então Angelina A área Os zagueiros Além dos atacantes Do Flamengo E o Renato Que faz esse vídeo Gol A sobra do Tiago Feltri O Atlético continua no ataque Com mais um cruzamento Para o Marcão Ela caiu Para o Marcão Topou Gol Tá lá o Boiadeiro Posicionado Vem de trás O chute direto Gol Mariano Bola pro Conca Girou Ajeitou Bateu pro gol Tiaguinho ganhou Daria o Conca Na entrada da grande área Ajeitou Tocou Pro Washington A devolução Olha o Conca Olha o gol Gool Paraíba na frente Ricardo Oliveira Tentou dar goberto Ricardo Partiu Ganhou do Vitor Invadiu o área O lance é de perigo Gool Guerron Antes do Miranda Ganhou A situação é boa Bruno Mineiro Lá do outro lado Guerron invadiu Bateu Gol O Atlético tem 3 jogadores Dar goberto na cobrança Zagueiros lá na grande área Bola vem pelo alto Toque do Miranda Precisando bater o Vasco Hoje aqui Precisando dos 3 pontos Jogada de linha de fundo Pela direita Em velocidade Bola dividida Segue o lance O chute Gool Percei Jorge Tá sim viu Vamos ver o Elkson Bateu pro gol Gool Novo Ramon Regídio na linha de fundo Tem cruzamento Olha a chance do Vitória Fernando Pras Dá um tapa na bola O toque de cabeça Gool Fagner Faz o cruzamento Toque de cabeça Viáfora Gool Elkson Força jogada Com o Junior Dentro da bunda Júnior Júnior bateu Gool Felipe também tá na bola Partiu para o Magalho E bateu Gool Eu tô aqui Olha o Zé Eduardo Esfila Bateu pro gol Gool Gool Joga no meio com Gilberto Pode até bater Prefiro lançar pra área A chance Gool 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 É sempre um risco Levantamento do Luan Gool 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 Passe mais a frente Vandinha Ajeitou Pintou Cruzamento Colocou pra área Tentou de cabeça Gool Alain Patrick Fez o passe pelo meio Marquinhos Vem o Santos Olha a chance Do Neymar Na cara Do gol Bateu Gool Passou por dois Entrou na área Fez o passe Pro Júnior Dominou Vem a vitória Clareou Bateu pro gol Gool Jonas Olha que boa abertura Chegou bem Para o chute Gool Puxa para o pé direito Deixou do outro lado Recebeu Douglas Saiu livre Ali O Diego Tocou Gool Jobson Limpou No meio de dois Foi carregando Fez o toque atrás Marcelo Matos Pode até bater Levantou Olha o Caio Toquei O gol Tentou chegar O desvio de cabeça Somália tocou de novo Aí pro Jobson Ele entrou na área Bateu Forte E o gol Loco Abreu Autorizado Correu Loco Abreu Bateu Gol É gol Tirar um pouquinho ali o controle Renatinho Boa em ferra pro Juninho Fez o corte Puxou pra perna direita Bateu Rasteiro E o gol Gol Aí pro Renatinho Ele tenta levar pro meio Botou pro Robson Bateu Forte O golaço Ficou com o Márcio Careca na sobra Lançou Bola pro Baiano De primeira Renan Ribeiro Juliano Ótima bola Rafael Sobs Na entrada da área Bateu pro gol Olha a sobra Alexandro Na trave O Flamengo e Ceará Empatam em Fortaleza Um a um Bom o drible do Lucas Bom o passe do Dagoberto Olha a chance do gol Saiu o goleiro Fábio Gol Mábio se movimenta no gol Rogério parte de pé direito O goleiro contra o goleiro Bateu Pro gol O David vai se movimentando O Diogo também Vem levantamento do Renato O goleiro soltou Bora vai sobrar Pro chute do Wellington Gol Boiadeiro Boiadeiro faz o cruzamento O Austin vai subindo Lomba conseguiu tocar Bora voltou pro Magno Bateu pro gol Gol Ele toca no Renato De novo Tome bola Levantada Gol Marcando Ronaldo Angelim também O Magno tocou na direita Boiadeiro Clareou Bateu pro gol Espalmou Magno Alves O Sanju silenco Bruno César dominou O Alessandro se projetava lá pela direita Mas ele bate Gol Foi pra cima do Pará Grande lance Atenção Tocou pra trás Ele Gol Gol Rolou Atenção Bola rolada do Roberto Pro um Gol Gol Devidamente autorizado Vai pra bola Ronaldo Gol Gol Suspenso Além dos lesionados O volante Felipe Vasco Olha o Adriano Pimenta Entrou na área Passou por dois Chutou É gol Gol Tá demorando Jogadores se agarrando na área Felipe bateu Mandou na área Olha o Dejinho De cabeça É gol Gol Mais uma vez o Vasco chega Tentou ali o Dedé Dentro da área Sobrou É pro Felipe Cruzamento com efeito Olha a cabeçada É gol Gol Os donos vão Carro do Brasil Olha o cruzamento Do Marcelo Desvio Gol 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 de cabeça Aí o Douglas Jogada por cima Pro Paulo É que é de Gol 29 minutos O greve retoma A poste de bola Com o Douglas Ele vai no fundo Aí o Jonas É que é de Está perto da bola Muita gente no Ceará Na frente do goleiro Hockey Impacte Direto É que é de Gol Anderson tenta segurar Todo mundo A bola vem por cima Michel Alves É rede Jogador de velocidade Na frente Olha lá Vamos ver essa chegada Aí do Jonas Que já voltou Conseguiu limpar bonito Tocando bem Contra a linha É rede Gol Veio de ladrão Reina briga pela bola O colombiano se livrou bem O passe pro Magno Alves A chance do Ceará Magno Alves É rede Gol Olha o Neymar Arrumbou A tensão Pé direito O papel Gol Gol Levantamento do Serginho Para o Perigo E o Benji Gol Ah Cortou lá dentro O Bruno Aguiar Isso é o Renan Oliveira Bateu, olha a sobra GOOOOOOOL Subiu normal, toque de cabeça O goleiro foi mal GOOOOOOOL Ele deixa outra vez com Bolívar Bem apertado, olha o Juninho Chegou, tocou Com o pé esquerdo Caminhou Elias, bateu GOOOOOOOL Juliano recebeu de volta Renatinho está na marcação Mesmo assim saiu cruzado GOOOOOOOL Autorizado, Juliano Partiu pra bola, bateu GOOOOOOOL A gente tenta organizar o seu ataque Boa, a bola pro Elias Pra dentro da grande área Perdeu o ângulo, bateu direto GOOOOOOOL Vai passando lá na direita Bola pra ele Chegou no fundo Quem é que cruza? Vai passando o toque Dentinho GOOOOOOOL Aí o Thiago Aciona Rômulo Sobrou pro próprio Thiago Ribeiro Entrou na área O cruzamento GOOOOOOOL Desabou o juiz Não deu nada Boa tabela de Patrick com Rudiney Vai pro fundo Bateu cruzado Jefferson Cai E fica O levantamento de perna direita O toque de cabeça GOOOOOOOL Tenta Cortar a marcação Jogou pra trás Jão Víctor De primeira GOOOOOOOL Adrino Pimenta Linha de fundo A chance é boa Do Prudente Levantou o toque GOOOOOOOL Fazer o Goiás desarrumada Cleitson Descolou Bom passe A chance é boa Tem um chute Arlen Perca da Rua do gol GOOOOOOOL Olha o lançamento Botou pra correr Ali o Reiner Apostou com o Guiro Com a marcação Levou a melhor Entra na área Perna esquerda GOOOOOOOL Ele encara a marcação Pra cima dele tal Cezinha Ainda o Washington Puxou pra perna direita Bateu O Washington A sobre o gol Entre outros resultados Olha a falta cobrada Bola fechada Cabeçada GOOOOOOOL Motoriza o juiz Payeer Contra Marcelo Lomba Paulo Payeer Bateu GOOOOOOOL Vem o cruzamento Bola por cima Alessandro Tenta bater A sobra É do Botafogo Lá cobre É um desvio GOOOOOOOL E ele disse Se nós ganhamos em casa Depois eu concluo Vamos ver essa jogada Que bobeou agora O Leandro Guerreiro Na frente do Magno Alves GOOOOOOOL Na frente da área Ali pro Micasio Com o Geraldo GOOOOOOOL Vem o cruzamento Bola pra área Alessandro Domina Gira Louco Abreu Espera atrás Recebeu Bateu no canto GOOOOOOOL Arbitrate autoriza Pra cobrança Ronaldo De pé direito Ronaldo Correu Bateu GOOOOOOOL Respira fundo Zé Eduardo Partiu pra bola Vai devagarinho Zé Eduardo Perna direita Defenda Na esquerda Tenta o cruzamento Diego Souza Renan Oliveira No canto Marcelo Lomba Sobrou Obina GOOOOOOOL Toque do Obina Na frente Renan Oliveira Passou pelo goleiro Tocou pro GOOOOOOOL Agora grita Olé E o Atlético Chega com o Tardelli Que limpou Bateu Entrou na área Pé direito GOOOOOOOL E o Renan Oliveira Adianta Pode pintar o quarto Aí o Renan Tenta passar pelo goleiro A bola escapou Tá valendo Renan GOOOOOOOL Vem o Juan Domina Leva pra meia lua Entrega pro Marquinhos Que já tá na área Abriu espaço Bateu GOOOOOOOL Uma correção É Daibert Pedrosa Moisés O nome do primeiro assistente Que corre aqui do lado da Sociagem Olha o Havaí Bola chutada GOOOOOOOL Atenções até então Olha a bola aberta pra Eltinho Entrou na área Rolou pra trás Agora desviando GOOOOOOOL BR Participe Desvio de cabeça Agora pra Damião Entrou na área Ainda ele Pra Cadê Cruzado GOOOOOOOL A gente não consegue isso E boa bola A bola do Alessandro Na frente Sobe Girou GOOOOOOOL Ficou sem o ângulo pra chutar Ele voltou com o Caio Mais um drible Boa bola Na frente Pra Patrick Ganhou O cruzamento Pra Robinho GOOOOOOOL O Jones na ponta dele Tá boa A bola pro Jones Rafael Mora Com o tiro Cruzamento Olha o Rafael Mora GOOOOOOOL 38 no segundo tempo Boca partiu Bateu GOOOOOOOL Vem bola lá pra dentro da área O toque de cabeça Na trave Olha o gol GOOOOOOOL A bola colocou pra ninguém No vazio A sobra de bola ainda é do Atlético Vem pelo meio O chute no canto GOOOOOOOL GOOOOOOOL O chute no canto Ele pra dentro da área Olha o gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL O Egídio tenta a jogada individual Faz o passo pro Júnior Adailton tá livre Bola pro Adailton Chegaram e bateram GOOOOOOOL Vai pra Cobrançol Giovanni Bola fechada Direto pro GOOOOOOOL GOOOOOOOL Adiante de um dos times Que briga pela liderança Que é o Fluminense Olha a chegada do Eder Luiz GOOOOOOOL GOOOOOOOL Série B Olha a chegada do Jean Botou na frente Botou no fundo Foi pra dentro da área Bateu de letra GOOOOOOOL 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 Ivar Gonzalez Fez o corte Levou pra dentro Pra levantar na área Pra quem? Olha o Paulo Baile De cabeça GOOOOOOOL O Paulo Baile Partiu o Renato Abreu GOOOOOOOL GOOOOOOOL Tocou pro Reiner Tocou pro Reiner Dominou Girou Bateu GOOOOOOOL GOOOOOOOL E aí o Conca recebe Levou pro pé esquerdo O Conca bateu pro gol Rogério soltou Fred GOOOOOOOL GOOOOOOOL O Mariano tocou pro Conca Boa bola Clareou pro Conca Bateu pro gol GOOOOOOOL Três jogadores do Atlético ali ó Diego Souza foi pra bola BATE GOOOOOOOL Tudo muito confuso Chegou o Bina Arrumou o pé esquerdo Bateu Espetacular a defesa do goleiro GOOOOOOOL O corte do Sobis Ele botou na área Passou Márcio Rosário Tentou afastar BATEU A GOOOOOOOL Lá pelo lado esquerdo Vem de novo o Inter No cruzamento Olha o Sobis livre BATEU A GOOOOOOOL A marcação do Tinga Botou de novo na área Veio o toque de cabeça do Fael Dominou Antônio Carros BATEU A GOOOOOOOL Vem embora o Corinthians Ronaldo Tocou Boa bola pra Danilo GOOOOOOOL Autorizado Viafra Pouca distância Partiu Pé direito na bola GOOOOOOOL Você vê Pega-pega ali na entrada Da grande área Lá vem a bola Olha a sobra Roger GOOOOOOOL O escanteio cobrado pelo Montijo Vem a bola ali pro meio da área O desvio GOOOOOOOL O escanteio Bola ali pro meio da área Passou por todo mundo Edicard Dominou BATEU GOOOOOOOL Vai fazendo 3 a 0 Aí o Renato Augusto Arriscou direto GOOOOOOOL Olha a cobrança de escanteio para o Goiás Marcelo Costa Levantou a bola pra área Cabeçada GOOOOOOOL Vai chegando ali pela direita O chute cruzado GOOOOOOOL Espera um pouco Partiu pra bola Bateu GOOOOOOOL Mandando aqui pela direita O time do Santos Do cruzamento pra área Ela sobrou com o Neymar Balançou Ajeitou o pé direito Bateu GOOOOOOOL Solução agora pra minimizar Olha o Neymar Recebeu Carregou Foi pra área Colocou GOOOOOOOL Apitou Terminou Acabou o sofrimento Do Goiás Nesse jogo Evandro Rogério Romão Vai bola pra área do Atlético Cruzamento Olha o desvio Márcio GOOOOOOOL Jefferson Puxou pro pé esquerdo Que é o bom Vai pro gol BATEU GOOOOOOOL GOOOOOOOL Romão autorizou É o Tinho Jefferson GOOOOOOOL Autorizou Simon Partiu pra bola Rogério Semi GOOOOOOOL Elias tocou para o Laranilson Aliás é o Elias Tocou Bateu GOOOOOOOL Levantamento da grande área GOOOOOOOL Emerson na marcação Parou pro pé direito Limpou o lance Caio Bateu no canto GOOOOOOOL Patrick Bola ajeitada Caio Bateu GOOOOOOOL 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 Começou até o Alessandro Tocou a bola no Bruno César Arriscou pro gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Jogou no meio pro Bruno César Devolução pro Roberto Carlos Faz o cruzamento Olha o acessinho do gol do Danil GOOOOOOOL Olha só o Ceará Vem chegando no perigo Ele toque Pro gol Agora vai entrou GOOOOOOOL Vamos ver o ataque do Flamengo Diogo domina Na entrada da grande área Boa bola Diogo Maurício Caracaro Olha o gol GOOOOOOOL Montijo também chegou no lance Roger ou Montijo Roger no capricho Tocou na barreira GOOOOOOOL O time do Montijo Grande jogada Pela direita O cruzamento Thiago olha o gol GOOOOOOOL COBRANÇA DO CAPITÃO Volkenbach Direto pro gol Desvio GOOOOOOOL Autorizado Jonas Partiu Artilheiro Pé direito Bateu GOOOOOOOL Lá vem o Grêmio Com o Jonas Polão pro Diego Condição de fazer Terceiro Encarou o goleiro Bateu GOOOOOOOL 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 Agora vai chegando atrás com o Leandro Eusébio Robinho acabou perdendo pro Dinei Pertou o chute pro gol GOOOOOOOL No comecinho do jogo Vai o Carlinhos Carlinhos vai levando Trouxe pro pé direito Bateu pro gol GOOOOOOOL Emerson vai dominando do lado esquerdo Levou pro pé direito Emerson Clarinhão Bateu pro gol Agora voltou no Tartar Ajeitou de esquerda Bateu GOOOOOOOL Chega bem O time da vitória Já dentro da área do Inter O chute Feito GOOOOOOOL Descendo o Inter lá pela esquerda Raiva ao choque Faz uma grande partida Bateu Feito GOOOOOOOL Alessandro No Cleber O cruzamento GOOOOOOOL Foi falta Mas estamos muito à distância Ney Joga a bola pra área E o toque do Tinga GOOOOOOOL Manda ele Moscário Joga a bola pra área Do Andrezinho Olha em cima Corta o rebote GOOOOOOOL Um passe na frente Pro Negueba Condição legal Flamengo chegou Com o perigo Tribuou Tentou o toque Ainda o Negueba Vai fazer bater Tira Colocou na linha de fundo Pra ganhar velocidade Fez o cruzamento A bola subiu Olha o Paulo Baier De cabeça GOOOOOOOL O perigo Vitória tentou Pressionar ali De alguma maneira Mas quem chegou Mais perto Do gol Que seria o da vitória Foi o Atlético Goianiense Olha essa jogada A recuperação O Juninho Foi quem arrancou Driblou O Viafra E o Neto Coruja Que foi inteligente Consegue o passe No André Lima Deixou passar Pro Jonas De frente Pra defesa Bateu Ele soltou O André Lima GOOOOOOOL O jogador do Grêmio Parece né A disposição Jonas André Lima Pra Jonas Devolveu Na entrada da área Mandou no canto GOOOOOOOL Douglas Pra André Lima Não tá impedido O goleiro saiu André Na tabela Pra Douglas GOOOOOOOL Velocidade pro Everton Roberto Carlos Aparentemente Podia pegar Com a mão O goleiro Não pegou GOOOOOOOL Pode aqui Escalchute Melhor ainda Pro Bruno Cesar O passe no meio Pro Elias Jorou pro Dentinho Bateu pro GOOOOOOOL GOOOOOOOL Tenta levar pro pé esquerdo Eisner pressionou Carlinhos Fez o levantamento Washington Eberson Carlos Eugênio Simon Também em tarde De despedida Ele levanta o braço O clube nesse 26 anos depois Campeão brasileiro De 2010 Patrick fez boa jogada Palmeiras chega com tudo Vitor Na linha de fundo Bola resvalando Fábio Toque de cabeça GOOOOOOOL Toca pro Diego Renan A jogada é boa Henrique na área Cruzeiro chega bem Bateu firme GOOOOOOOL Basta na área Thiago Ribeiro também O Alisson Dominou Bateu firme No canto GOOOOOOOL Escanteio novamente Levantado ali Na primeira trave E o toque de cabeça GOOOOOOOL O Fagner levantou Jogada é pelo alto Subiu o Michel Tá valendo Protegeu Bateu no canto Michel de novo No rebote GOOOOOOOL São Paulo Cabelinha pela direita Marlos Grande jogada Marlos tem vantagem GOOOOOOOL Jorge Wagner De novo no Lucas De pé direito GOOOOOOOL E o Cinho Onde o Angelo De pé esquerdo GOOOOOOOL Vai pintar a jogada Ensaiada ali Carlinhos Paraíba Vem bola pra cima Do canto Toma de cabeça GOOOOOOOL E aí Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto